Música 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 Oi pessoal daqui é o Matinas para mais um Vídeo, bem pessoal Antes de começar este vídeo Eu tenho que falar com vocês Pronto, basicamente é isso Eu vou ter que falar com vocês Bem, pessoal Basicamente Vocês agora podem notar uma beca Digamos assim O vídeo diferente, ou seja A minha parte da web A segunda diferença é que Como vocês podem ver Já fui cortar o cabelo Cabelo encurtado Espetaco Outra coisa Que tem a ver com a primeira coisa Já tenho um monitor novo Pronto E isto agora mudou tudo Mudou drasticamente tudo Então Basicamente Fim de semana que vem Ou seja, este fim de semana Basicamente é isso Gostei no videozinho Ok? Do unboxing do monitor Pessoal Aviso já que eu era para ir buscar o bank Mas não fui buscar o bank Pronto Depois irei explicar isso no vídeo Tenho o AOC Ok? E pronto Antes de mais Também tenho que Tenho que fazer isto Pá, acho que assim está melhor Tipo WTF meu Antônio Neto O cara vem WTF Matinas Né? Pronto Mas acho Acho que assim ainda fica melhor Acho que assim está melhor Ok? Que assim já está a minha carinha Porquê? Porque o ecrã agora tipo Ele era assim Ok? E Aumentou para cima Isto mudou aqui os enquadramentos todos E WTF Pronto Fim de semana vai ser um videozinho Do unboxing Dessas coisas todas O próximo objetivo para o canal Isso tudo Vai ser no próximo video Ok pessoal? Domingos já sabem vai ser Com menos dois videos Vai ser o video do unboxing E o próximo objetivo para o canal E portanto Antes de começarmos com isso Né? Antes de estarmos a falar disso Vamos ter que falar aqui De Age of Mythology Onde a gente está Basicamente E Onde a gente está Desde o último episódio Para agora Foi que Deixa-me só dar aqui Uma vistazinha rápida A gente ficou Acho que foi aqui né? Não Deixa eu ver Foi para aqui já Acho que foi aqui não foi? Já não me lembro pessoal Sinceramente eu já não lembro Onde é que a gente ficou Eu sei que a gente estava a invadir isto Pronto Essas coisas todas Pronto Basicamente Já estamos aqui Vamos aqui resgatar os nossos amigos Essas coisas todas Né? Essas tretas E é isso que vai fazer no episódio de hoje Não sei o que depois vai acontecer Pronto Antes de mais Esta semana Vai haver uma mistura aí De vídeos eu com o cabelo grande E a câmara grande E outros vídeos com o cabelo pequeno Cortado e com a câmara pequena Pronto Porquê? Porque eu já gravei LOL Né? E Rocket League Ok? Que curiosamente apanhou eu com o monitor pequeno e com o cabelo grande Pronto Agora A partir de agora Age of Mythology Medal e os novos jogos Já vai ser com o monitor grande e o cabelo curto Hã? Espetángulo! Bora hmm Vamos então começar com isto E cada por ξ Estão para esse adding Mas ai quer ty Cosme Portanto Bora lá então arranca com isto pessoal Bora Vai Foda-se chegaste todos pra esoter Pessoal, desculpem lá que tinha tomado a vitória da jogabilidade e isto é que isto é grande e é assim uma beca complicada, ok? É por aqui? Não digas que é isto? Hi all! Hi all! Ei lá! Isto está a ver com o que estou aqui, é? Grito, eu vou refeiro, eu vou refeiro, eu vou refeiro, e nós... Antio? Mas como é que eu abro isto, pá? Antio? 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 WTF? Espera aí, qual é que são os objetivos? Nem é que estão os objetivos desta merda, pá? Não, também não é aqui Martínez, WTF? Não tem uma coisa não é aqui? Não tem uma coisa de Martínez... Não tem uma coisa de Martínez... Agora temos sempre aqui armado em parvo... Já levaste. Já levaste. N-Wedge. Gareg. Isto é o meu transporte. N-Wedge. Diga-se que os gás limparam-me os gás. N-Wedge. Está-se bem. Manda para aqui os gás. Bem, aqui. N-Wedge. Está carregado. Manda-os para aqui todos. U-E-R. Ok, como é que isto está aqui? Ok, não há aqui ninguém? Destes lados aqui? Não, não há aqui ninguém destes lados. Portanto, está tranquilo, está favorável. Portanto, é só o mesmo deste lado aqui. É só o mesmo deste lado. Sim, não podes invadir isto por este lado. Podes. Tem que estar armado em parvo. Tanto, não há aqui ninguém. Mas eu tenho já queomis na ilha mano. Oh, Jesus. Deixa-o perceber uma coisa desta merda. N-Wedge. N-Wedge. Não há aqui esta merda. Já tiraram de armado em parvo. Já os deixo. oi oi O que é esta maratona? Grito! Eu prefiro que eu sou! Está disto, está disto! Grito! Siga! Garei 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 Não tartaruga, tu és para aqui tartaruga Mas tu és parvo aqui Que damos aqui fight agora? Entrando no meu lugar A partir de aqui A partir de aqui E com você A partir de aqui Bora pá, bora meu Bora Acostar mais gente chegar Preciso mais homens Acho que vou vir lá para aqui Ah, gostei de ter morado toda. Aqui, gostei de chegar todos. Aqui. Gostei de chegar todos. Aqui já está. Gostei de estar todos, já não tenho mais. A gente tem duas forças aqui. Guri, adiante-te. Aqui é mesmo bom. E com você. Guri. Guri, guri. Guri, 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 guri. Guri, guri. Guri, guri. Ah, onde é que é que construí o centro? Guri, guri. Merda, não acordei o centro nenhum. UiR Estou com essa merda? UiR Eu tenho, aqui, mais homens, também não agreste aqui Vê que não se adeixe aqui Grito! UIR! Caio! Enito! Aio Repair! UIR! Uir! Ai, uir! Que isto está bonita! Aio Repair! Aio Repair! Aio Repair! Eu vou te dar uma manhã toda. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Para dizer-me dois meninos. Olha onde vais-se aqui construir. Ai é que é que estamos aqui hoje mano. Será que estávamos a construir aqui. 1,2,3,4,5,5,6,7,8,9,10. Pronto. Que já está a 10. Ora bem. Aqui não há nada. Portanto agora é para aqui. 1,2,3,4,5,6,7,8. Ah isso é tudo. Preciso construir mais tempo. Aqui já está. E agora aqui é este. Então já está a construir ali. Tenho calma aqui. Enito. Daio. 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 Oую. Daio. Los. Daio. 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 Ir em ti. N." Sra. Gereg Enito Enrede Gereg Taeyu Freedom Enrede Se está bem Se está bem Bora lá ver o que vai acontecer pessoal Bora lá ver o que vai acontecer aqui Porque a gente tem que ver o que vai acontecer aqui Bora lá Então, Setna Todos os outros precios de Osiris também foram emprisionados? Alguns foram deixados para morrer no deserto Mas por que ele queria matar Osiris? Então você realmente não sabe Você sempre parece esconderá algo quando eu ve a você, Cyclops Você me interrompeu em Grecia, escapou o mundo e chegou aqui antes de mim Não há forma que você fez isso de sua própria Eu vou saber qual Deus te apoia Agora Senhor Poseidon assiste a todos os povos de Atlantis Senhor Poseidon? Você é mais um fã do que eu esperava Vamos ver se ele está assistindo sobre você Você pode sentir menos como lutar depois de tirar a sua cabeça Então, eu vou lidar com vocês todos em breve tempo Nós temos mais questões de pressa para acertar a pirâmide Osiris Devemos recuperar a paz de Osiris antes de sairmos Temos que se acertar Gargarensis e Kemseth vão logo ter as trupe Ainda temos alguns alias aqui Não todos foram voltados para o set Sim, eu tenho amigos aqui Eles vão nos ajudar Eu tenho arrangido para transporte para nos encontrar aqui na prisão Devemos manter essa posição até que eles chegarem Ok, temos que aguentar a posição Ok, temos que aguentar a posição Portanto, para lá O que você está indo lá? Ele vai ali Isto 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 Vula-me Isto 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 seu logite seu logite O que você acha? I-E, I-E I-E Vamos, 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 vamos! Arranca e não faça a espalha, Matines! A taruga está à frente, vamos. O barco de pirata está na nossa caixa! Outro barco de pirata! Entiu! Gerig! Entiu! Fofon, isso não é só... Esta truca está maluca! Entiu! Gerig! Entiu! Bora, bora! Chegámos à costa! Bora, bora, bora! Entiu! 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 Inéxeric! Eurefens! Entiu! 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 . . . . . . . . Osiris em torno da cidade Talvez se pudéssemos destruir a luz da luz Os piratas não poderiam serão capazes de entrar no bairro O que é que a gente tem aqui? Pesca Barcos pesca Não há nada N Wedge Ok isto é tudo nosso Portanto olha anda para aqui Barcos transporte Até gostaria aqui outra doca Só naquela Isto sei lá veja isto é tudo nosso Isto aqui também deve ser né Não isto não é nosso O tempo passa a ser transportado O tempo passa a ser transportado Ui temos tempo e tudo Olha 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 o que é isto Esta merda pá In Wedge Olha 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 Não temos estes malucos Temos estes malucos Vai Bora 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 rápido Pips M*** Temos que construir aqui Pfff Rig Rú Rú IA Rú Rú Aqui, eu pergunto. Nufra, botar este gajo. Sonix, que é isto? Gerag, irrefair. Pri, acompanhe? In Witch, Crow-Ngawet Gerag, negar. In Witch, piercing. Aqui, mantém, anda para aqui. Outro? Nice, bora para aqui. Não conseguimos nada. Fonix, eu não acredito nisto. Madeira. Que madeira que falta, tem madeira. Ou seja, temos que destruir esta merda toda, não é? Ou seja, temos que destruir aquilo. Que por acaso fica aqui no meio disto. Só assim naquela. A gente já vai tratar disso então. Vamos aqui outro? In Wedge. Ro e Yahweh. Benito. Vá para aqui. Pronto, temos 3. Aqui esta menina. Esta menina vai ser a que vai construir as coisas, ok? É lá pessoal, vou ficar por aqui. Deixa-me só aqui para fazer pausa. Porque eu aqui vou gravar outro, não é? Bem pessoal, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado, não é? No próximo episódio iremos continuar então. E pronto, é isto. Um forte abraço para todos e tchau, tchau!